Café Cuado Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Falta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho pensando em você Vou dizer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Ilusão que eu criei E a emoção foi mal E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nesta hora Que o amor só se mede Depois do fazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Edson Cedês E Edson Cedês Café com ar O sabor do sucesso Oferecimento de É rico e lustre Para a doidinha de Moçará Para o meu patrão Silva Mar Futebol Bex GP do Melão Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão Me dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou dizer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou E no céu que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora É que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade 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 Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Café, guarda e você Tudo a ver Se bora caminhão, nervosinho É de cá Bora neco rico Homem forte de Aratuba Estou te esperando e você não vem Não vem Não vem Não vem Já é madrugada e eu sozinho Sem ninguém Já deixe o recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Enquanto nas coisas que você deixou 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 Enquanto na cama o seu perfume que ficou Será que eu errei em te amar demais? Preciso saber se você vai voltar Vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Café Guado Sabor de sucesso Oferecimento de Max Lex Juntando a Teda Branca Rogério R.M. Produções de eventos Júnior Finesca Estém no Tapia Estou te esperando e você não vem Não vem Não vem Já é madrugada e eu sozinho Sem ninguém Já deixe o recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Júnior Paletão Papai chegou Galeteria Delícia na Praça, Meire e Vasco Bora meu amigo Galvão Neto Bora Ricardo Importaço Café com ela no sabor do sucesso Especialmente com a minha patroa Cilinha Direto da vovó.com E todo sábado tem Casa da Vovó Antônio Câmara, ABC, gente a cá Adelso Cedês, Flex Cedês Eleomar Cedês, Alex Cedês Já fala no Cedês Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucuras Até te sufocar Deixa que eu seja a tua sombra Por onde você for Para refletir no chão que pisas A imagem deste amor Deixa que eu relaxe no seu corpo O meu cansaço Me abrigar do frio e do calor No teu abraço Deixa que eu te mate de prazer Te deixe louca Deixa que eu mate a minha sede Na sua boca Café do lado Mas se nada disso lhe interessa Me interessa Me interessa Não diga nada Fique calada Não deixa que eu pense o que eu quiser Fique calada Não diga nada Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Fique calada Fique calada Fique calada Fique calada Fique calada Não diga nada Não diga nada Fique calada Deixa que eu pense o que eu pense o que eu quiser Não diga nada Bora Reginaldo das Motos César Calçados Isis Maria E Jaqueline Alô galera do Instagram Chubiara Ciclo de Forró Bora meu amigo Luiz TV Mais Forró Emanuel Gomes Estação Forró Forrozeiro Massa E Forró dos 90 Café do lado São Paulo do sucesso E toda sexta e sábado Tem vovó no cú Todo sábado Também tem caça vovó Alô Tiago Afirrou De Sente Chico Sonho E Robson Meu parceiro Paulinho Da PH Conceitos Calma Deixa eu respirar um pouco Na som dos loucos Olha a gente Nessa cama de novo O que você sente Quando você mente Na minha cara Já tem uma hora De cama soar E eu percebo A cada visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vê que me acostuma errado Bora meus plantas Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra encerro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vê que me acostuma errado Bora meus plantas Tá quebrado de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra encerro gostoso Café quadro E no dia rico em dulce Doidinho emocional É vando o rap e dom gás É de vando o chapulho Carreira bolsa flores Carreira manil mortos Tá com cafezão Calorim furacão É alto Respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando se mente Na minha cara Não tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Você vê que me acostuma errado Com meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra encerro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vê que me acostuma errado Com meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Abraçar a galera do Instagram Chubiara Circo de Forró Meu parceiro Luiz TV Mais Forró Com meus rumos Estação de Forró Forrozeiro Massa Forró Anos 90 Bora bebê, bebê, bebê Bora bebê, bebê Bora bebê, bebê Depois nós vai fazer bebê Bora meu cafezão Lúcio do meu parceiro Franço Sucesso Café Guado Alô, Blanival do Pastor A vaquejada tá lotada Mulherada tá bebaça Tô dentro, não sai a nada Tô dentro, não sai a nada Já estou perdendo a linha Com entre sai de gatinha Virada, perdendo a linha Virada, perdendo a linha E quando elas ficam doidas Começa a sarrar E quando elas ficam doidas Não quer mais parar Ela quica, ela dança Ela é treta, mudinha A beba tá doida É foda, malvinha Quica e dança Batenda, mudinha A beba tá doida Ela é foda, malvinha Bora bebê, bebê Bora bebê, bebê Bora bebê, bebê Depois nós vai fazer bebê Bora bebê, bebê Bora bebê, bebê Bora bebê, bebê Depois nós vai fazer bebê Alô, padrão, Antônio Câmara ABC, Reteca Hoje tem o Tapia Farmácia, MF, Multibarcas Meu patrão, só viu A vaqueja da balotada Mulher a data bebaça Tô dentro, não sai a nada Tô dentro, não sai a nada Tô pensando besteirinha Com entre sai de gatinha Mirada, perdendo a linha Mirada, perdendo a linha E quando ela fica doida Começo a sarrar E quando ela fica doida Não quer mais parar Ela quica, ela dança Batenda, mudinha A beba tá doida É foda, morrinha Quica e dança Batenda, morrinha A beba tá doida É foda, morrinha Bora, bê, 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 bê Bora, bê, 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 bê Bora, bê, 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 bê Depois nós vai fazer bebê Bora, bê, 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 bê Bora, bê, 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 bê Bora, bê, 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 bê Depois nós vai fazer bebê Ô, padrão Gil, aí o senhor tá ouvindo Alô, Hélio do Cardozinho Pareidão Federal Ótica, atípico Júnior, pareidão, papai chegou Olha o meu pai me ligou Mas hoje é todo forró Olha o meu pai me ligou Mas hoje é todo forró Olha o meu pai me ligou Mas hoje é todo forró Olha o meu pai me ligou Mas hoje é todo forró A festa tá bombando E eu já tô muito legal A mina tá me olhando E eu já tô passando mal A banda tá tocando Tá mudando pra descer O uísque tá na mesa Esperando por você Vem cá, neguinho Vem cá, neguinho Eu quero te beijar Quero te namorar Vem cá, neguinho Vem cá, neguinho Quero te beijar Quero te namorar E agora eu não sei mais o que faço Se liga, já me ligou Atrás do carro A festa tá bombando É hoje que eu quero ver Vem cá, neguinho 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 César calçado Vem cá, neguinho 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 Eu grito nessa voz Isso é café coado Adson, travações, ditado e porta Medo, cedês, master, sonho, fontes, automotiva Júnior, sinéssica, jota, cedês Eu quero te beijar com água na boca Quando o teu desejo for fogo a bailar Me falou de uma forma que disse, me disse Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Me falou de uma forma que disse, me disse Eu nasci pra te amar e não posso sofrer E a saudade me bate como um vento forte Brilho que sai dos olhos e a gente não vê Me saltar de uma forma quase dividida Meu amor fica triste quando não me vê Vem cantar O amor no ar Meu voz pode ser meu brilho, meu farol Vem dançar Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Todo sábado, meu amor Marcelinho, meu amor Marcelinho, meu amor Marcelinho, meu amor Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Eu nasci pra te amar e não posso sofrer Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Me dá teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Me dá teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Valdério Produções, Papa Músicas, Lorde CDs Instagram oficial, forró das antigas Lucas do Sertão, GG Divulgações Mileno CDs, Júnior Paredão Papai Chegou GP do Belão, Naná da Catamax Silva Mar, Futebol Vex Direta vovó.com, Café Aguado, Sabor do Sucesso E esse é o grande sucesso do Café Aguado, dia de pagamento Rogério, me conta essa história direito Eu vou lhe explicar bem direitinho, meu bem Meu parceiro Max Lenni, Gildo da Pedra Branca Rogério Henrique, Produção de Aventos Não venha me dizer que a terra agora trabalhou Pois eu não acredito, esse papo me cansou Porque só sexta-feira que você demora sim Será que você está saindo à toa por aí? Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento É um tormento Cedo não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou lhe enganar Fico contando nos dedos As horas De voltar pra lhe amar Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e sair E o perfume que usou? Com o tempo sumir E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Eu fui lanchar e sair E o perfume que usou? Com o tempo sumir E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Café com a de você Tua vez Alô, Baigô, CD Juscelino, CD Tanta, CD Regis, CD Adelson, CD Black, CD E Elion, Mar, CD Tiago, Off, Road, CD Chico, Sof, Robson Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento É um tormento Cedo não posso sair Você tem que acreditar em mim Será que eu devo acreditar em mim? Eu não vou lhe enganar Fico botando nos dedos as horas De voltar pra lhe amar Pois cadê o seu batom? Eu fui lanchar e sair E o perfume que usou? Com o tempo sumir E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Eu fui lanchar e sair E o perfume que usou? Com o tempo sumir E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? E aí, Café Guado Alô, Salão de Metalistas e Sublimações Mando Bindos, Vildo de Vorações Roda Farias, Cassiana de Vorações Eresvaldo, Rádio Everson, Sorroseiros Carreta Moça Flodins Carreta Maninho Motos Fala Será que é covardia irei embora sem saber o porquê? Que existem tantas páginas dessas histórias Pra se escrever Não venha inventar o fim Fala Depois de tanto tempo juntos Você vai deixar no ar Será que pensei que a gente assim O amor irá mudar Há tanta ainda Pra viver tudo Nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer E não esqueça Toda sexta e todo sábado tem Vovor.com E todo sábado tem também Casa da Vovor Café coado e você Toda vez Fala Fala Será que é covardia Ele embora Sem saber Por quê Existem tantas faixas dessas histórias Pra se escrever Não venha Inventar um fim Fala Depois de tanto tempo juntos Você vai deixar no ar Será Será que pensa que a vida Seu amor Irá Mudar Há tanta Ainda Pra viver Tudo É nada Sem você Nosso amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Fora rei do repertório de vaca-tuba E mais pessoas fontes automotivas RT, CD, estamos juntos Basta ali o CD de Gerimo Alvo Café com Alvo e você Tudo a ver Essa composição é de Camarguinho Esse amigo de vocês Chega de sofrer Chega de mentir pra mim E não te quero mais Que o nosso amor chegou ao fim O que você sentiu Agora estou sentindo O que você sofreu Agora estou sofrendo Já não aguento mais Já não aguento mais Quero voltar Quero voltar Não posso te perder Chega de sofrer Chega de sofrer Já não aguento mais Quero voltar Quero voltar Quero voltar Quero voltar Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de sofrer Quero voltar Quero voltar Ninguém pode imaginar A falta Que você me faz Cada dia E a cada hora Fico te querendo mais Não quero te perder Só sei Só sei amar você O que você me desejar Não esqueça Não esqueça os beijos meus O que farei sem teu amor Se o meu vício é você Se vou dormir Se vou dormir Sonho contigo Procure me entender Te amo Te amo Te amo Ninguém pode imaginar A falta Que você me faz Cada dia Cada hora Fico te querendo mais Não quero te perder, só sei amar você Eu morro de ciúmes, não vou te esquecer Ninguém pode imaginar a falta que você me faz Cada dia, cada hora, fico te querendo mais Não quero te perder, só sei amar você Eu morro de ciúmes, não vou te esquecer Para Vildo Divulgações, Vânia Farias, Cassiana Divulgações, Erisvaldo, Rádio Web do Sorrosês Café, coado e você, tudo a ver Aonde é que cê fez? Era quando cê fez? Edson Cê fez? Edson Cê fez? Aquele seu primeiro caso até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar e voltar Tentar, tentar e até cansar Mas vai ficar voltando um pedaço Sou eu pra preencher o seu espaço Cê sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só sucesso quando a gente casar E meu sobrenome for seu Aquele seu primeiro caso até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar e voltar Tentar, tentar e até cansar Mas vai ficar voltando um pedaço Sou eu pra preencher o seu espaço Cê sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só sucesso quando a gente casar E meu sobrenome for seu Isso é Café Cuado e você, tudo a ver Diretamente da vovó.com Tandão CDs, Amaro do Paredão e Cabeça Pancadão Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei Outra vez Passamos uma noite de amor Nossos copos envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abri todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abri todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou um prazer do amor Foi tão bom Foi tão bom, amor Foi tão bom, amor Café Cuado, o sabor do sucesso Diretamente da vovó.com Evandro 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 Rapidão Gás Edimandro Chapolin E gravando a gente tem Black CDs Juscelino Juscelino CDs Vai com CDs E o velho seguinte O homem que eu encontrei me fez feliz Me abri todas as portas do amor Me abri todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abri todas as portas do amor Fez uma mulher realizada Que tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom, amor Oh, 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 oh Falou de metaleza e supremação Manda ouvidos Filma, divulgações Manha Farias Cassiana, divulgações Erisvaldo, Rádio Web dos Forrozeiros Igual no choro, Noreia, igual no choro Falou pra todo mundo que o velho não dá no couro Igual no choro, pode parar de chorar É como um desunitado, ajoelho tem que rezar Café voado é o sabor do sucesso Sucesso do Chaguinho, Nelson Novinha fez tanto caso, me chamando de vovô Olha que velho babão, seu tempo já passou No caso das minhas contas, a mulher tem que dar conta desse fogo que eu tô O sangue ferveu no jeito, fiquei virado no tantão Peguei ela pelo braço e levei lá pro motel Ela chorava e gemia de luz, só se ouvia O gemido da novinha Engual no choro, novinha, engual no choro Falou pra todo mundo que o velho não dá no couro Engual no choro, pode parar de chorar É como um desunitado, ajoelho tem que rezar Engual no choro, novinha, engual no choro Falou pra todo mundo que o Gilmã não dá no couro Engual no choro, pode parar de chorar Hoje tu só sai daqui quando aprendeu o meia-bar Ai meu cafezão Alô, por perto do Rabicó, meu parceiro Filipão Alô, Josimar, acabou o seu Novinha fez tanto caso, me chamando de vovô Olha que velho babão, seu tempo já passou No caso das minhas contas, a mulher tem que dar conta desse fogo que eu tô O sangue ferveu no jeito, ficou virado no tetel Garrei ela pelo braço e levei lá pro motel Ela chora e gemia de longe, só se ouviria O gemido da novinha Engual no choro, novinha, engual no choro Falou pra todo mundo que o velho não dá no couro Engual no choro, pode parar de chorar É como um desunitado, ajoelho tem que rezar Engual no choro, novinha, engual no choro Falou pra todo mundo que o Gilmã não dá no couro Engual no choro, pode parar de chorar Hoje tu só sai daqui quando aprendeu o meia-bar Café coado, sabor do sucesso Toda sexta e sábado, tem vovó.com E todo sábado tem casa da mamãe Adelson Cedês, Heliomar Cedês, Alex Cedês, Germano Cedês Sozinha no meu quarto, a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real, ruas vazias Passo entre os desistir E por toda a cidade chovia No coração, cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um flash de ansiedade Um desejo de te ver No coração, cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um flash de ansiedade Um desejo de te ver Sofetuado, chupiara Circo de forró Bora Luiz, TV mais forró Bora com o meu nome Estação forró Forrozeiro massa Forró anos 90 Sozinha no meu quarto, a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias Passo entre os desistir E por toda a cidade chovia No coração, cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um flash de ansiedade Um desejo de te ver No coração, cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um flash de ansiedade Um desejo de te ver Ricardo, encortado Galeteria, delícia na brasa Meire e vaso Lea forrozeira Calcão, neto, fotos e vídeos em HD Reginaldo das Motos Neto, rico, fris, automóvel Isis Maria e Jovem Isis Maria e Jovem